Homem africano imigrante desempregado Indivíduo concentrado inimigo do Estado Bem-vindo às folhas perdidas de um diário Quateando suicida de quem vive num bairro Onde putos armados assaltam pessoas Com armas de caça, facas, pistolas Bairros do mundo do crime e da droga Nigga sem família na Tuga é foda Entra na rua, abre os olhos, controla Um mês numa obra, ganho numa hora Produto embalado, refinado, está na área Carro assassinado é carro da judiciária Banca da branca, da burra, da gaia Despacho o produto com todo o dinheiro A gente vive como sabe, ninguém nos pode julgar Nas ruas vale tudo até babi-te apanhar Hey brother, brother vai devagar Crime é uma coisa de qual não deves-te orgulhar No mundo de ti, dibuixa o patrão Tu não passas de um peão, carne para canhão Nigas pensam que estão no ecrã da televisão Evita irmão a minha programação Bebem nais prematura, infectada com sida Mãe prostituta, viciada em ruína Reclusa em furcou-se com a própria camisa Meninas sem mamas já vendem a crica Máfia ucraniana mata taxista Presta africana termina em rixa Porcos estão do luto e pedem justiça Gente iria e não ganha o concurso de balística Quanto vale hoje o preço de uma vida Num país governado por políticos sem política Snifam poder, é droga, democracia Máquina de propaganda na sombra dos mass-mídia Discursos enfeitados iludem maioria Desculpabilizam fracassos perseguindo minorias Oriundas de África Terra árida Fome, guerras, sida, color Corrupção Malária Um dólar per capita Banda vendida Solo Da América Latina O coração da Ásia Durou a migração A solução da nossa gente Será a ambição Ter uma casa descente Uma vida calma Profissão Servente Eu vejo o fluxo de massa Em direção ao ocidente Como um pássaro sem asas Segue uma estrela cadente Velho deu duro na obra Um dia ficou doente Num Messias do mundo Desce um filho delinquente Homem africano Nato Desempregado Indivíduo considerado O inimigo do Estado O inimigo do Estado O inimigo do Estado Estas questões são demasiado sérias Estas questões são demasiado sérias Estas questões são notícias São notícias São notícias São notícias a favor E outras Estas questões são demasiado sérias Indigração Traçam-me um novo 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 Não me treinamento O governo Temos ter em consideração O centro especial O governo Tem que prevenir E prevenir só com Realmente a presença Significativa de forças policiais Eles não nos vergam bro Criminais com Mitó Altó 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 Obrigado.